Trânsito apenas em meia pista, um caminhão acabou de tombar numa curva, caminhão aparentemente carregado com carne. Nós estamos chegando agora para mostrar tudo para o telespectador da Record TV Goiás. Movimentação é tranquila neste horário, mas o motorista que passa pelo local tem que ter a tensão redobrada, já que o fluxo segue apenas em meia pista. Aqui a gente já consegue observar melhor, olha só o caminhão que tombou mesmo, continua tombado, um outro veículo já chegou provavelmente para transportar a carne de um caminhão para o outro. O pessoal começa agora já a fazer o transporte da carga, realmente carne estava sendo levada para algum açougue, algum supermercado próximo aqui e tombou bem na curva. Olha só, esse outro caminhão que vai receber agora a mercadoria para que o veículo que tombou possa ser desvirado. Aqui no chão, olha, na pista aqui, a gente já vê as marcas no asfalto. A informação é que o motorista seguia aqui pela Avenida Cesar Lattes e já ia fazer a conversão, já ia virar aqui nessa outra rua, seguiria nesta direção. Vamos chegar aqui para a gente tentar falar com o motorista, o senhor que estava dirigindo o caminhão? Era. Como é que aconteceu o acidente? Não, eu vinha devagarzinho ali, descei na curva ali, a hora que eu fiz a curva, que eu ia entrar aqui, estava devagarzinho, tombou e não voltou mais. A carga foi tudo para um lado só. O senhor estava vindo de onde, ia para onde? Eu ia fazer uma entrega ali, no setor que tem ali na frente, eu vinha do frigorril. É um susto muito grande. Você está doido, nunca aconteceu isso comigo. Primeira vez? 40 anos já de carreira, primeira vez. Estava devagar, né? Estava 20 por hora. O senhor acredita o quê? Que a carga tombou para um lado e isso acabou contribuindo para o tombamento do caminhão? Foi a carga que você deu para um lado só, né? O acidente, a gente só vê depois que acontece, né? A gente não prevê. Mas é... Tinha outras pessoas no caminhão também, né? Tinha, nós estávamos três pessoas. Quem se machucou? Não, os meninos ali dão uns ranhadinhos, mas foi pouca coisa. Tanto que... Por isso que você vê que o caminhão tombou quase parado, né?